A gente está aqui nesse momento, muito importante que os petroreiros estarem aqui juntos. O Guilherme foi o presidente que reconstruiu, que conduziu a Petrobras, a sua magnitude e transformou ela no motor e nesse movimento nacional. Por isso é importante que nós estamos aqui em reconhecimento a tudo o que ele fez pela Petrobras e pelos petroleiros. E a bandeira do Brasil e a simbologia faz parte também? Faz parte disso não. A Petrobras é uma empresa nacional e representa o Brasil aqui e fora. Então ela tem esse simbolismo para nós. Nós usamos ela com muito orgulho e mostrando que o vermelho e o verde e o amarelo podem viver em paz muito bem.